Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, olha só o que nós estamos fazendo, falta somente um único Pokémon pra gente vencer aí a Winona, cara Eu vou até dar um save state aqui, porque acho que se acertar o Flamethrower e ele não me derrubar E tá lá, vencemos a Winona? Vencemos a Winona, tá lá velho Mais uma líder de ginásio derrotada, tá, eu não tava planejando começar a gravar agora já Eita, vou ter que batalhar com ela de novo? F2 Suprei Pera aí, que alguma coisa deu de errado aqui, hein Tá, vencemos a Winona Ah tá, beleza, acho que ela já tava dando a opção ali pra rebatalhar com ela, né Coisa que eu não queria fazer ainda mesmo Tá, então beleza, ela nos... agora a Enfermeira Joy curou a gente Então tá, agora a gente pode ir rumo ao próximo ginásio, né Que é o ginásio da Tati e da Lisa, né Será que aqui agora a gente tá muito ferrado, velho? Ih, cara, aqui a gente tá bem ferrado, hein É, aqui a gente tava bem ferrado, mas só vim com o Sceptile A Leaf Blade, perfeito Eu vou ter que com certeza tirar um tempo aí de grinding, né Isso não tem... não tem escapatória Principalmente por causa da... do Dragonair, né Tipo, o Dragonair aí é a causa do meu... é o motivo do meu grinding, né Aqui, beleza, a gente não tem mais esse detalhe aqui de batalhas aqui Tá, ok, tem batalha contigo Aqui eu vou usar um Dragon Rage Você não aguenta porrada, né, cara Infelizmente você não... opa, Rock Slide é melhor Aí, perfeito Tá, e aqui eu uso um Rock Slide também, perfeito Infelizmente o Dragonair não tá aguentando nada, nada, nada de porrada, velho A gente vem pra cá Deixa eu falar com ela aqui, ó Deixa ela já curar meus Pokémons E assim a gente vai fugindo aqui das batalhas, né Aqui, ó Tem um Meryl aqui Beleza, pega uma Big Pro Aqui agora a gente vem para... ah, tá no mesmo lugar Então não me interessa Vamos vir para cá Aqui a gente não tem acesso a nada, exatamente Ah, cara, você tinha que olhar para o lado Você tinha que olhar para o lado, cara Vamos lá Beleza, aí Flowson já derrubou um Vai derrubar mais um aqui Uh, me derrubou Também vai ser Rock Slide Opa Drapion Caiu Drapion Acho que ainda o Golispod não caiu, né Não, caiu agora Tá, perfeito Deixa eu já curar a galera Nossa, mano A Enfermeira Joy me seguir Tipo, ela tá te seguindo É a melhor coisa que poderia estar acontecendo, velho De longe é a melhor coisa Ok Aqui também é uma batalha Ah, era uma batalha que não era obrigatória Dragon Rage Ih, cara Tá, vem você Leaf Blade Perfeito Vem aqui Ah, peraí Você era a melhor outra coisa, né Não é que sai Ai, Jorge resolve Beleza Não Sim, ele não vai prender Fals Swipe Tá, beleza Time curado Vamos só dar um Runzinho aqui Aqui a gente pode cortar ali Mas na real é mais prático a gente vir para cá, né Tá Então aqui a gente já tem a primeira batalha Uma das últimas batalhas, na verdade Contra a Mei, né Quer dizer, contra a Dawn aqui no caso, né No caso dessa, a Haki ruim especial é contra a Dawn A partida Ah, se tinha que olhar para mim Ah, Flamethrower Perfeito Mais um Flamethrower Já era Isso Em Luxray Opa Mais um Flamethrower E fechou Tá As duas aqui a gente já batalha Aqui já mata essa Essa parte logo Se bem que é bom, né Batalhar contra os NPCs e ganhar um XPzinho brabo O Typhloser já está 67, cara De tanto que eu uso o Typhloser Tá, beleza Beleza Aqui a gente chegou na cidade Em que a gente faz a última batalha contra a Mei, né A batalha contra a Mei é aqui Contra a Dawn, quer dizer Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu dar um Save State Vamos falar aqui com a Dawn Vamos ver como é que está a batalha contra ela Aqui já é um Flamethrower Flamethrower Meu Deus Flamethrower Aqui a gente tenta um Flamethrower também É, mais um Ui Beleza, deu para derrubar Tá, derrubamos metade do time dela já, né Aí, ó Aí, ó Boa, o Typhloser derrubou o time inteiro da Dawn, velho Double Edge Quem é que quer aprender Double Edge? Você não vai aprender Double Edge Tá, beleza Dawn derrotada com sucesso Ui, ela me deu um beijo, vocês viram? Ai, que fofo Sempre soube que rolava um romancezinho aqui E temos estruturas novas, né Olha só o que é isso aqui, velho Ó, o cara não fala comigo Você fala comigo? Você não fala comigo Nossa, a galera não fala comigo, velho Ninguém fala comigo Mas achei legal a estrutura, velho A galera aí não fala comigo E aqui nós temos o que? Ah, a porta aparentemente está fechada Lily Cove Salon Salão de Lily Cove Tá Então, beleza Então, pra cá a gente teria ainda O esconderijo aqui da Ah, eu não posso nadar com o seguidor Ah, caraca Que sacanagem, cara Sacanagem Não vou me deixar usar o surf Só porque eu estou com a A enfermeira Joy atrás de mim, velho Me seguindo Ah, cara Aí é sacanagem Aqui se não me engano Não tem alguma coisa, não tem? Nossa, o Max Repel Deixa eu ver aqui Que esses dois aqui vão falar pra mim Tá Vamos falar Então tá A gente vai ter que voltar aqui uma parte Pra poder pegar a outra orb, né? A gente já pegou o meteorito Então agora a gente tem que ir atrás da outra orb Que aí a gente vai ter que meio que desfazer da nossa seguidora, cara Vamos falar com ela aqui Ah Ah, que maravilha, velho Ela me leva pros lugares Né? Pra eu não ter que perder minha seguidora Ah, e eu gostei, velho Eu pago dois mil contos sim, velho Nossa Tem um sistema de banco nesse jogo aqui justamente pra isso, cara É pra isso que eu deixo meu dinheiro no banco rendendo, cara Perfeito Tá Aqui Ah, vou fix Deixa eu só aproveitar e pegar esse item que temos aqui Tá Mais uma TM Vamos lá Vamos lá Aqui Olha aí, ó Beleza Agora a gente vem aqui Pega essa Max Potion A gente segue aqui em linha reta Tá, os caras já vieram pegar a Blue Orb? Ou ainda não vieram pegar a Blue Orb? Talvez ainda não vieram pegar a Blue Orb, né? Pode ser que eles ainda não vieram pra cá Tá Ó Ganhamos a Mega Stone do Gengar, velho Tá Então é o seguinte Já que aqui a gente ainda não consegue vir Porque teoricamente os caras da equipe Aqua Não estão aqui ainda Não, é o time Aqua É, é o time Aqua, né? Que vinha pra cá Não, é o time Magma Tá, peraí Saída Saída ao Norte Tá Então vamos dar uma leve pesquisada aí pra onde é que a gente precisa ir exatamente Aproveitar e já fazer aqui umas batalhas A gente usa aqui o Flamethrower, usa o Dragon Rage Perfeito É só Só o Dragon Rage não cair, cara Deixa eu até ver ali que eu escuto cachorro latindo Às vezes pode ser que chegou entrega, velho Entrega pra chegar Tomara que chegue agora Bom, galera Eu demorei aqui pra quebrar a cabeça Um pouquinho pra despedir o que eu não precisava fazer Eu precisava me desfazer da minha seguidora Infelizmente Não dava mais pra continuar com a Enfermeira Joy Mas tudo certo Já estamos aqui no ginásio da Tati e da Lisa Pra gente fazer a batalha com elas, tá? A gente aparentemente não precisa pegar a Blue Orb Nem a Red Orb, tá? Eu demorei um tempinho Caraca, velho Olha a junção do Zanou Que massa, cara E eu esqueci de recuperar os golpes dos meus pokémons Esqueci de usar o Repelzinho Calma aí Aqui, beleza Acho que eu tenho ainda um Etherzinho aqui, ó Tenha Isso Recupera aqui do Flamethrower Fechou Então volta aqui E simbora Vamos lá Cara, adorei esse Zanou, velho Dela Caraca, velho Que doideira Tá, vou bater de Anou aqui E vou bater aqui de Aquatail aqui, né? Tipo, é Imaginei que isso ia acontecer, né? Que a Que o Dragonair ia cair meio que logo, né? Eu preciso realmente Sentar Quer dizer Focar E tipo Upar A Dragonair, cara Eu já percebi que tipo Não dá pra ficar fugindo disso muito, cara Eita Os caras derrubaram o meu O meu Tiflows, velho Ah, cara Eu vou assim mesmo Ah, cara Derrubou também Ih, agora ferrou, velho Então aqui é o Mudwater Vou usar aqui um Ice Shard Esse Darmanitan aí Tá atrapalhando tudo, hein? É, vai ser difícil, cara Vai ser difícil Tá, vamos lá Vamos andar de novo Queria fazer dois líderes de Nasa Nesse vídeo aqui de agora, cara Ah, mas peraí Eu vou trocar aqui o negócio Então usa Aqui tudo, ó Vamos todo mundo botar em cima desse Darmanitan Isso Agora vem o Galaxy aqui, ó Eu uso o Flamethrower aqui E uso o Mudwater Que bate nos dois Vai dar a derrubar esse Darmanitan O quanto antes, cara Ó, fica se curando E aí pode ser um grande problema, né? Aí, ó Deixamos ele burn Perfeito Caiu o Darmanitan Agora eu acho que o negócio Fica até mais de boa, velho Ok, tá Derrubou o nosso Galaxy Ui, cara O Anu quase caiu, velho Aí, perfeito O Anu caiu Ok Caiu o Sceptile também, né? Mas ok Aqui é Flamethrower aqui Usa um Ice Shard aqui Tá, é Perdemos Não vai ser fácil vencer O Ginásidade da Lisa, hein?